Quase todo mundo sabe o que aconteceu com a rainha Maria Antonieta e seu marido rei Luís XVI da França. E como o fim das suas vidas foram trágicas e brutalmente encerradas na Revolução Francesa de 1789. Porém, quando estes fatos aconteceram, Maria Antonieta e Luís XVI tinham dois filhos ainda vivos. Mas é de pouco conhecimento o que aconteceu com as duas crianças e no vídeo de hoje falaremos sobre os acontecimentos após a prisão e morte de seus pais. Olá! Me chamo Amanda e você está no canal Garota Vintage. A princesa Maria Teresa Carlota da França nasceu em 19 de dezembro de 1778, no Palácio de Versalhes. Ela foi uma filha muito esperada pelo casal real, após sete anos casado, e à espera de um herdeiro, sendo ela a primeira filha do casal. Sua mãe Maria Antonieta apelidou sua filha recém-nascida de Mousseline, mas ela também ficou conhecida como Madame Real. Mimada por Luís XVI e educada por Maria Antonieta a ser uma princesa gentil com os menos afortunados. A pequena Madame Real estava crescendo para se tornar uma grande princesa e com oito anos de idade Maria Teresa já tinha mais dois irmãos e uma irmã. Seu irmão Luís José, nascido em 1781, foi o segundo filho do casal, e seu nascimento trouxe grande alegria por ser o primeiro filho homem, e portanto, herdeiro da coroa. Houve rumores de que Luís José não era filho do rei, mas sim de algum outro amante qualquer da rainha. E isso se espalhou rapidamente pelo palácio, que reforçavam os famosos comportamentos disciplinantes da rainha. Porém o pequeno príncipe era frágil, e sofria febres constantes. E aos cinco anos começou a sentir os sintomas do mal de pó na coluna vertebral. Os médicos erraram no diagnóstico, pensando que a criança sofria de escoliose, e colocaram diferentes espartilhos metálicos, que produziram graves rachaduras em suas duas vértebras. A doença foi atribuída à sua ama de leite, que desenvolveu a doença da malária depois de criar os dois príncipes. Estando já infectada sem ter os sintomas quando começou a trabalhar. A doença prejudicou gravemente a saúde do príncipe Luís José, que morreu em 1789, aos sete anos de idade. Maria Sofia Helena Beatriz da França, nascida em 1786, foi a quarta filha do casal real. A notícia da gravidez veio em um péssimo momento na vida de Maria Antonieta, pois a rainha estava sofrendo com as inúmeras fofocas, além do escândalo do colar de diamantes. O que acabou prejudicando a sua saúde, e temendo as complicações do parto. E mais uma vez os rumores sobre a paternidade da criança foram levantados. Quando a princesa nasceu, as parteiras e a rainha notaram que a bebê era pequena, delicada e imperfeita. Infelizmente a pequena Sofia morreu antes de completar um ano de vida. O terceiro filho de Maria Antonieta e Luís XVI foi o príncipe Luís Carlos, nascido em 27 de março de 1785, e recebeu o título de duque da Normandia, e sua alteza real. Luís Carlos era descrito como uma criança animada e saudável, ao contrário de seu irmão mais velho. Luís Carlos era muito amado por sua mãe, que o mimava e fazia todas as suas vontades. E como segundo filho homem, o jovem Carlos não tinha perspectiva de se tornar rei, não sendo educado para esse propósito. No Palácio de Versalhes, onde viveu os primeiros anos despreocupado, o príncipe Luís Carlos desenvolveu uma paixão pela jardinagem. Tendo ele uma pequena horta no terraço sul do palácio, onde cultivava flores. Mas com a morte do seu irmão mais velho, o príncipe se tornou herdeiro ao trono. A família real logo foi abalada pela Revolução Francesa e em 1789, o rei Luís XVI, aos 35 anos de idade, e sua esposa rainha Maria Antonieta, de 34 anos, estavam já pensando em uma possível fuga da França com sua família. E em junho de 1791, sua tentativa falhou e eles foram trazidos de volta para Paris. Durante a viagem de volta, foram atacados e insultados. A tentativa de fuga acabou por destruir a já abalada ideia da sacralidade da pessoa do rei. Começou-se a pensar que o rei havia traído a nação e ainda tinha tentado fugir. Maria Teresa e Luís Carlos foram presos junto com seus pais e sua tia irmã do rei, princesa Elizabeth, na torre do templo em Paris. Um mês depois do encarceramento, a instituição da monarquia foi abolida em setembro de 1792, e o futuro da família real parecia sombrio. Preocupado com a segurança de seus filhos, o rei estava tentando manter o ânimo ensinando geografia, e outras lições. A incerteza era obviamente insuportável, os guardas da prisão os observavam de perto monitorando suas discussões e cada gesto. O príncipe e a princesa teriam apenas mais três meses junto com o seu pai. Em janeiro de 1793, o rei foi tirado de sua família, e é brutalmente morto pelos revolucionários, na guilhotina francesa. Quando a rainha soube da morte do seu marido, ela se ajoelhou diante de seu filho, o príncipe Luís Carlos, e falou O rei está morto, viva o novo rei. Assim o príncipe, tornou-se Luís XVII da França. Logo após a morte do rei, Maria Antonieta, também foi removida da cela da prisão. E foi executada em outubro de 1793. Sua filha Maria Tereza, só saberia da morte de sua mãe apenas em 1795. Só podemos imaginar o quão difícil deve ter sido a vida na prisão para Maria e seu irmão. Mas Luís Carlos, que tinha apenas sete anos, também não seria poupado dos horrores da Revolução Francesa. Sua educação ficou a cargo de Antoine Simon, um sapateiro contratado para ajudar, como o garoto deveria depor contra a própria mãe em seu julgamento. Ele conseguiu convencer Luís, em 6 de outubro, a assinar uma declaração concordando com as acusações de que sua mãe teria iniciado sua vida sexual, induzindo ele a cometer incesto e a masturbação. Os carcereiros também chegavam a dizer que os pais não estavam mortos, mas fugiram dele porque não o amava. Após a conclusão dos serviços, Simon abandonou o pequeno rei em uma parcela, onde ficou seis meses com o mínimo de contato humano e em péssimas condições higiênicas. Sendo negligenciado, o menino rei, de apenas 10 anos de idade, morreu sozinho e esquecido em 8 de junho de 1795, com a possibilidade de ter sido vítima da tuberculose. O corpo, que sofria de desnutrição profunda, com uma magreza notável, foi enterrado em um cemitério de Paris. Sem nenhuma identificação de que tratava-se de um antigo rei. Outra que encontrou a morte na guilhotina foi a tia das crianças, irmã do rei, a princesa Elizabeth. Sendo executada em maio de 1794, pelo simples fato de ser a irmã do rei. Agora a princesa Maria Tereza, encontrava-se sozinha em seu quarto de prisão, contando apenas com sua força interior, e suas crenças religiosas, sendo uma católica devota, em que orava pela sua própria sobrevivência. Com toda a sua família morta, foi tomada a decisão de permitir à princesa algumas pequenas liberdades. Ela teve direito a ter dois livros, apesar de ter pedido mais alguns, porém foi negado, além de caminhadas curtas nos jardins da prisão. E muitas vezes teve que suportar ouvir os gritos e queixas de seu irmão, no andar de cima, sempre que ele era espancado. Há boatos de que Robespierre, uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa, havia visitado Maria Tereza na prisão. E um mês antes do final de 1795, o novo governo francês negociou a troca de prisioneiros franceses, mantidos em cativeiro na Áustria, pela liberdade da princesa Maria Tereza. Acertada a negociação da troca, Maria Tereza foi finalmente libertada da prisão e autorizada a viajar para a Áustria, país de nascimento da sua mãe. Ela estava com 17 anos e ficou três anos e meio na prisão. E sua vida mudou para sempre, seus pais e seu irmão estariam apenas vivendo em seus pensamentos. Mas seu desejo interior de vingança nunca iria morrer, a memória de sua família guiaria Maria Tereza, pelo resto de sua vida. Uma vez na Áustria, Maria, passaria três anos na corte de Francisco II, o sacro imperador romano, que era sobrinho da sua mãe. Mas desejava se juntar a seu tio, irmão do seu pai, Luís Xavier, que morava na Itália. Maria, era uma jovem princesa bastante bonita, mas sempre parecia triste, e o imperador até tentou convencê-la, a se casar com um membro da realeza austríaca, mas ela recusou. Pois havia um sentimento que a ligava à monarquia francesa, com um desejo de que um dia na sua vida, a levaria de volta à França. E ela ajudaria a restaurar a monarquia e assim restaurar a memória de sua família. Na primavera de 1799, Maria, viajou para a Rússia onde seu tio vivia atualmente, e ela aceitou a proposta de casamento para se casar com seu primo Luís Antônio, o duque de Angoleme. Ele era o filho do irmão mais novo do seu pai, o rei Luís XVI. O seu marido era tímido, gago, e era impotente. Mas o caminho da princesa de volta para casa, e ao trono francês, estava começando a tomar forma, a partir daquele momento Maria Teresa, e seu marido viveram no exílio. Com uma corte francesa apoiando seu tio, Luís Xavier, a restabelecer a coroa francesa. E viajaram para vários países, fazendo acordo com diferentes alianças políticas. Napoleão, se tornou imperador da França, e passou a invadir vários países, sendo contra uma série de alianças de nações europeias. Incluindo Portugal, sendo a causa da realeza portuguesa vim morar no Brasil, em 1808. Outra campanha de guerra de Napoleão, foi na Rússia, e foi um ponto de virada durante, as guerras napoleônicas. Reduziu a dimensão das forças francesas e aliadas para uma pequena fracção de sua força inicial. E isso provocou uma grande mudança na política europeia, uma vez que enfraqueceu dramaticamente a hegemonia francesa na Europa. A reputação de Napoleão, como um gênio militar invencível, foi severamente abalada, enquanto antigos aliados do Império Francês, como o Reino da Prússia e o Império Austríaco. Romperam a sua aliança com a França, e trocaram de lado, desencadeando a Guerra da Sexta Coligação. Napoleão agora enfraquecido, acabou favorecendo a volta da família real francesa, e em março de 1814, a família Bourbons foi coroada. E Maria Tereza, voltou para a França, e seu tio Luís Xavier, foi quem assumiu o trono tornando-se rei Luís XVIII. Já Napoleão foi exilado. Mas não tardou muito e Napoleão, escapou de seu exílio na ilha de Elba em 26 de fevereiro de 1815, e embarcou para a França. Entrou em conflito com o novo rei francês, conseguindo recuperar o seu império. A monarquia foi derrubada e a corte real fugiu para a Inglaterra. Já Maria Tereza, reuniu um exército que concordou defendê-la contanto que não gerasse uma guerra civil, já que tinham sofrido uma recentemente. Mantendo-se em Bordeaux, mesmo depois de Bonaparte ordenar que ela fosse presa quando suas tropas chegassem. Ela somente concordou em sair, quando viu que não teria mais como ganhar sem causar inúmeras mortes. Por esse motivo, Napoleão, proferiu que a atitude de Maria Tereza, a fazia como o único homem na família. Porém Napoleão, ficou pouco tempo no poder, sendo que Luís XVIII, conseguiu apoio dos britânicos. Assim, Napoleão foi exilado mais uma vez. E o rei Luís XVIII, voltou a governar a França por 10 anos até sua morte em 1824. Quem assumiu o trono foi seu tio e sogro, o rei Carlos X da França. E pelos próximos 16 anos, durante os dois reinados dos seus tios, a princesa foi capaz de se reconectar com seus pais e viver uma vida tranquila até o ano de 1830. O rei Carlos foi forçado a abdicar naquele verão, passando sua coroa para a família Orleans, e mais uma vez Maria, seria forçada a se exilar novamente. Um fato curioso é que durante o conflito dos Orleans e Bourbons, Maria Tereza foi rainha por apenas 20 minutos. A princesa deixou a França pela última vez, e foi morar na Escócia por 3 anos, a partir daí, a família real mudou-se para uma grande residência em Praga, e depois para uma vila italiana onde o rei Carlos X morreu em 1836. Quando seu marido morreu em 1844, a princesa Maria Tereza mudou-se para um castelo perto de Viena, onde viveu tranquilamente até sua morte em 19 de outubro de 1851. Devido a impotência do seu marido, eles não tiveram filhos. Obrigado pessoal por assistirem o meu canal, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Aproveite e deixe a sua opinião nos comentários.